E aí pessoal, agora a gente tá chegando pra Congonhas, Minas Gerais É o dia 11 de setembro de 2024 Vou gravar um pouquinho aqui da entrada da cidade aqui Tá saindo da BR-040 Entrando pra dentro da cidade Vou gravar um pouquinho pra vocês verem Como que é a entrada da cidade A gente tá indo lá na igreja Bom Jesus de Congonhas Só que a gente não vai passar pela rua principal aqui não Vou cortar a talha aqui A gente sair do que trânsito lá da entrada da Das barracas lá Que tá tendo jubileu Vamos passar por outro cara Vamos parar o carro lá na Praça Bandeirantes Vou dar uma linha de trem aqui Por esse caminho aqui você evita aquele trânsito pesado ali da entrada Das barraquinha que vai subir A ladeira até chegar lá na igreja de Bom Jesus A ladeira até chegar lá na igreja de Bom Jesus A ladeira até chegar lá na igreja de Bom Jesus Você pode passar lá na igreja de Bom Jesus Você pode passar lá na igreja de Bastante A ladeira até chegar lá na igreja de Bom Jesus Tá quento demais Está dando 31 graus E aí E aí Tchau, tchau. Para quem já morou aqui, relembrar da cidade, quem nunca morou aqui e nunca veio aqui, vê como é mais ou menos a cidade. Aqui onde já vamos parar, mas para frente aqui já está perto da... Da igreja. Aqui é mais fácil para quem está vindo com idoso ou criança e tem dificuldade para andar no meio da casladeira de pedra lá, das barraquinhas. Aqui o acesso é mais fácil, quem está vindo com interesse só de visitar a igreja, é mais fácil para chegar lá no santuário. Tchau, tchau. 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 E vai para a Basílica, aqui vai para a direita. Aqui já começam os movimentos de barraco. Vamos deixar o carro nessa região aqui, facilita para nós. Tchau. 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 E aí pessoal, tem barraca cá em cima, você vai descendo toda a vida aqui até lá embaixo. É isso aí pessoal, você é um pouquinho aqui da cidade de Congonha. Se você gostou do vídeo, deixe seus comentários aí, compartilhe e até o próximo vídeo. É isso aí.